Oi, eu sou a Dani. Eu sou o Davi. Eu sou o Theo. Nós vamos fazer uma receita com farinha láctea Nestlé para sua festa junina. Cocada! Vamos começar. Eu vou levar a água e o açúcar ao fogo baixo. E olha, essa parte no fogo é só para os adultos. Depois de 10 minutos, eu acrescento o leite moça e o coco ralado. Agora, mexo por uns 5 minutinhos. Quando você desligar o fogo, já pode entrar com a farinha láctea Nestlé e misturar bem. Jogo a mistura aqui nessa assadeira untada. E polvilho com farinha láctea Nestlé. Enquanto esfria, a gente tem um convite. Que tal mandar esse vídeo para os amigos que adoram uma festa junina? Você também pode curtir e comentar. E conta pra gente nos comentários se você sabia que dá para fazer cocada com a crocância irresistível de farinha láctea Nestlé. E aí, sim ou não? A nossa cocada já está pronta e eu cortei em quadradinhos. Depois que esfriar, é só servir. A gente já pode comer? Claro! Hum, que gostoso! Delícia! Hum, amei! A crocância da farinha láctea Nestlé deixa ela ainda mais gostosa. Eu adoro retritas juninas. Eu também! E a farinha láctea Nestlé é tão versátil que dá para fazer praticamente todas as receitas juninas com ela. Para ver essa e outras, entre no site de Receitas Nestlé. E um bom arraiá para todo mundo, Su! Tchau! 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 Amém.